Começa agora mais uma edição do Tela BTU, um espaço para exibir o melhor das TVs universitárias brasileiras. Fique com a gente! Vem da TV UNAERP de Ribeirão Preto o primeiro vídeo de hoje, Suor e Fuligem em Serrana. Uma história de êxodo, luta pela vida e superação. Eu sou o José Pereira de Santos, de Minas Gerais, nascido em Salinas, então fui nascido lá. E de lá a minha vida continuou sempre para cá. Eu não, meu pai não fico em Minas, eu fui criado do Mundal mesmo. Conheci Serrana desde 84, né? Eu era moleque naquela época lá que eu vim pra cá. Serrana, eu conheci Serrana aqui, não tinha nem asfalto na rua. Tudo que eu adquiri, adquiri por aqui mesmo. Olá, meu pai não sabe, eu fui criado do Mundal já! Eu conheci, eu fui criado, eu fui criado do Mundal dos Paranças. Пosição anomala aqui e não sou o mesmo, eu ouvii me cansado. Foi! O carril do Mundal é um Gov's, duas, duas, 3L, What? Nós estamos a pouco mais de 10 minutos de Ribeirão Preto E é um lugar tranquilo 21 anos atrás a cidade era muito sossegada Era o lugar com que eu sonhava para poder trabalhar Serrana também vem tendo uma intensificação da poluição sonora Aqui em Serrana eu acho que tem mais de 5 mil folhão Tem uns que vem e não volta mais, já compra um terreninho A maior parte desse povo que você vê aqui nessas casas quase tudo é de fora Mas não tem ninguém aqui em Serrana mesmo Eles ficam aqui 6 meses, 7 meses sem ver filho, sem ver mulher Não, a vida é dura Lá eles não tem como sobreviver Planta roça, planta milho Chega no final do ano, se for vender aqui lá A família passa fome Quando eu cheguei a Serrana Havia muito capim em volta da cidade Muito capim com semente Então esta cidade Tinha uma inundação de coleirinha As coleirinhas andavam aí por toda parte Por quê? Porque a comida era farta Queimaram esses capimzais com sementinha Não se vê mais um coleirinha em Serrana Ou seja, eles não morreram Eles migraram, eles foram onde está a comida Ora, o ser humano faz a mesma coisa O ser humano vai onde está a comida Eu vim do São Braz do Piauí Eu moro em Serrana e sou de Pernambuco Desde quando eu vim de Minas? Faz uns 25 anos Eu sou do Piauí São Raim nonato Eu trabalho 6 meses, 7 meses, aí eu volto de novo para lá O ser humano, ele não se deixa morrer de inanição facilmente Ele vai sempre procurar algum lugar onde a condição de vida seja melhor Ora, este povo que vem principalmente do Nordeste Que vem do Norte de Minas Que vem para Serrana Eles vêm porque a vida deles lá é muito difícil E eles sabem por notícia de parentes Por cartas que recebem Que aqui é um pouco melhor E é um pouco melhor Lá as coisas ficam difícil para a gente ficar lá Para poder dar o sustento para a família Lá não tem o ganho Então eu comecei andando para cá Então não tem como ficar lá para manter a família Do jeito que a gente quer Para tratar, para dar as coisas A roupa, o come-come Eu acordo 4 horas para me arrumar as coisas Eu moro sozinho E 5 horas nós estamos saindo de Serrana Eu levanto 3 horas da manhã para fazer a boia Cortando o cana eles trabalham 8 horas por dia Quando eles chegam na roça Antes mesmo de começar o trabalho Eles têm que comer Então a marmita que eles levam Eles comem metade antes de iniciar a jornada Guardam o resto E lá pelas 10h30, 11h da manhã Eles almoçam Aquela metade ficou E aí é o trabalho Se você imaginar, por exemplo A temperatura dessa região Que é elevadíssima Então isso já é uma coisa que agrava As condições de trabalho Você trabalhar num sol quente Como essa região de Ribeirão Preto Com movimentos repetitivos Que é trabalhar com aquele podão Que é aquele tipo de foice Que vai cortando a cana o dia inteiro Os trabalhadores têm que abraçar a cana E cortar Então com esse movimento Eles curvam o corpo o dia todo E repete muito o movimento com a mão e com o braço Muitas das queixas que os trabalhadores têm É de dor nos braços Na coluna vertebral Nas pernas E muita cãibra O problema é que dá mais em corte de cana Na coluna Acho que já cortei essa perna duas vezes Hoje a gente já não pode fornecer um manador Não pode fazer um curativo Qual é a procedência que a gente tem que tomar Se for um ferimento muito grave Que está saindo muito sangue A gente tem que procurar estancar esse sangue E já prestar o socorro Precisava disso aí Uma assistência Para nós todos na roça Nós não temos Tem muitos coitados que eu já vi corta na roça Fica lá o dia inteiro com a perna cortada lá Em termos de um teto Se machuca o olho Fica lá o olho Fica vermelho lá E joga na água fria dentro do olho Tenho várias dificuldades Do trabalhador de rural Sol quente Tem meio que O serviço não rege Não ganha nada A rentabilidade do setor é muito grande Você vê, por exemplo, um setor que é altamente sofisticada Um investimento muito grande em tecnologia E ao mesmo tempo você tem condições de trabalho tão precárias E salários que são baixos Por mais que falam que o cortador de cana ganha bem Não ganha A forma de remuneração já é um problema em si Os trabalhadores recebem por produção É uma forma de controle sobre esse trabalho E uma forma bastante cruel de se obter aumento de produtividade E hoje, em média, eles cortam 12 toneladas de cana ao dia Esse ano aqui tá muito ruim Por mês o cara tá ganhando aqui 800 reais O vale aqui tá muito barato O vale esse ano aqui 200 reais O pai de família é muito pouco Ganhei até 1.700 de contas por mês Agora pra nós fica só com a canseira mesmo Porque só sabe o que é o cara derrubar 500 metros 700 metros de cana por dia Tem cana de 10 centavos, 8 Se eu tirei 500 metros Ela vai dar tipo 50 reais Porque eu não ganho o suficiente do que eu faço Eu trabalho mais e recebo menos Isso é uma outra dificuldade O trabalhador conseguir controlar Ou obter a informação de quantas toneladas ele cortou por dia Porque por dia mesmo você não tem a base em quantas você ganha por dia Porque hoje você pode ir na hora você ganhar 10, 15 reais Amanhã você pode ganhar 50 Tem dia que nós trabalhamos o dia inteiro Tem dia que nós não trabalho Se produz cada vez muito mais Mas a fome é cada vez maior Eles realmente têm uma vida alimentar Eles não usufruem da cultura Você sabe que a luta é dura É difícil Tem hora que é um serviço Que é um serviço ruim de fazer Sujo Você come um cavão É Cavão no olho Cavão no nariz A roupa não fica limpa Está entendendo? É uma vida difícil É uma vida que não é fácil para mim As pessoas estão perdendo a saúde nesse tipo de trabalho Esses trabalhadores na realidade estão sendo esmagados Nesse tipo de trabalho Não acho que esse seja um tipo de trabalho para a gente fazer Eles falam que não pode deixar o corpo esfriar Então eles vão lavar a roupa que eles usaram Bom de comer eles já estão na cama Desmaiados Eu lavo na marra Vou trabalhar com aquele corpo ruim A hora que eu chego lá e começo a trabalhar e suar E o corpo esquerdo eu vou embora Aí eu trabalho o dia todo A Dayane Ele não viu também a gravidez Ele chegou Ela chegou Eu tive ela Primeiro de dezembro Ela chegou dia 5 E aí nós resolvemos Ele veio Ele resolveu trazer a família Porque já estava uma família com dois filhos Ele já estava aqui já Como dizem Uma vida Muito sofrida Porque sozinho Sem notícia por telefone Engraçava muito para ligar Tem trabalhadores que vêm sozinhos E tem trabalhadores que trazem a família Mas a grande maioria Os jovens no caso Deixam a família lá Muitas vezes tem trabalhadores que não vêem o filho nascer Isso é um problema sério para a família A migração sempre foi um problema sério Então do ponto de vista Inclusive psicológico De você sentir falta Os filhos vão crescendo longe do pai Ele vinha e eu ficava lá na casa da minha mãe Nossa era muito sofrimento Porque a pessoa conviver com a pessoa maior parte do tempo longe Isso não é uma vida para nenhum casal Quando ele estava lá Nossa o menino era super feliz Alegre, sadio Era só ele dizer assim Vou sair Então assim Essa é uma das partes principais Por eu ter vindo para cá Foi para pensar na saúde dele Do meu filho Porque eu não sei o que seria dele Se não tivesse perto do pai Eu fui pôr na cabeça Que ela sofria muito lá Sem eu Meus filhos precisavam de mim Então eu peguei tudo Minha família sempre brincou comigo A viúvinha está aqui O marido está trabalhando Ela está aqui Mas eu sabia que eu tinha um marido Que estava lutando aqui Para me dar uma vida melhor para mim E para meus filhos E eu sempre acreditei Agora eu falo que eu não quero sair de perto dele por nada Eu quero trabalhar junto com ele E criar a minha família E eu não quero separar dele mais Porque é uma coisa ruim O marido está aqui A gente está longe Pois agora está mais fácil Primeiro era cartinha Até 96 era cartas Essas coisas Agora as coisas estão mais facilitadas A gente comunica o telefone Muitas vezes a minha mãe vem aqui Dá um passeio aqui Tem dois anos que ela veio aqui Meu pai e minha mãe Eu nem gosto de lembrar Ela é as pessoas que eu mais amo na vida E as pessoas que eu tenho mais consideração no mundo Isso aí é o pobreza Como que é ficar tanto tempo longe com os filhos? O cara fica com saudade Mas é o jeito que o cara aguentar Tem tanto trabalhadores que moram em alojamentos Como trabalhadores que moram na periferia das cidades Com casas alugadas E alguns até moram em casa própria Mas no geral são condições totalmente inapropriadas A única necessidade maior que a gente está passando aqui é a dificuldade de uma casa de bom espaço Porque assim é falta de alguma coisa Cheguei a pagar a casa até de 400 reais Três meses Aí a sorte que a minha tia disse que tinha esses dois condos Eu disse não Já que tem é melhor Quanto menor para mim no bolso é melhor Porque o que eu ia pagar 400 eu já vou livrar É 400 reais para quem corta cana O meu sonho é ter a minha casa própria Para não precisar ter que pagar o aluguel Mesmo os sonhos são limitados Pela experiência, pelo convívio que eu tenho com eles Os sonhos deles nunca são altos O meu sonho é só comprar a moto para mim Só isso, só isso É um sonho meu Não tem mais sonho Meu sonho? O meu sonho é eu trabalhar aqui Tirar a safra com saúde Chegar lá no Piauí E deixar a minha família com saúde Ah, meu sonho era Era eu ter aprendido o mendalê Eu não aprendi, só aprendi bem a fazer o nome O nome do filho Aprender Sabe o que acontece em cima do nosso trabalho? Que o patrão Ele Ele lá ele tira para pagar O transporte que nós andamos Lá ele tira O dele A merreca que sobe Ele vai e divide com nós Fala, isso aqui é deles Eles comem só o arroz e feijão Eu falo assim Com licença da palavra Eu não como seu arroz e feijão Eu acho que não podia ser assim para nós Tinha que pensar um pouco No serviço que nós fazemos dia a dia Que é meio difícil É meio difícil Eu falo para você que é difícil aquele serviço lá É o pior serviço das décadas No que nós estamos vivendo Tinha que ganhar bem E ele dá valor E nós não estamos tendo Porque além de trabalhar com uma ferramenta muito amolada Muito perigosa Ninguém sabe o que tem dentro daquelas canas Muita cobra É uma fera perigosa E é um trabalho muito sofrido Do jeito que ele chega Tudo sujo E eu queria que só esse ano Ele trabalhasse no cordicano Que o ano que vem Ele arrumasse outro serviço para trabalhar Porque eu tenho outras profissões Não é só essa a profissão dele Eu pretendo só passar um tempo e ir embora O que é que não está dormindo É você arrumar as coisas no mundo E você curtir no seu lugar Que é mais sossegado Nunca esquecer de onde passou Porque agora eu posso entrar em qualquer serviço Mas nunca esqueço Quando foi o primeiro que eu consegui alguma coisa Existem, por exemplo, algumas coisas A curto prazo Que se pode fazer para melhorar as condições de trabalho Uma delas é mudar a forma de remuneração Não pagamento por produção Mas um salário fixo Não basta apenas você proibir o trabalho Ou mecanizar a cultura Se essas trabalhadoras também Lá no seu local de origem Também não vão encontrar emprego Se parar o cordicano Muitos vão perecer Se caber o serviço braçal Muitas pessoas vão perecer Não é por causa de mim Não é por causa de outros Todo mundo que atica Que é manacana É um serviço Chuja muito a cidade Eu acredito que chuja Mas se parar Muitas pessoas vão passar fome Vai dar para roubar Que não tem o que Como é que ele vai comer? Como é que ele vai sobreviver? Mudar essa situação Precisa mudar todo o pensamento político brasileiro Tem que sobrar mais para aquele que realmente produz A maior parte do povo que corta canes é cego Cego assim Tem a visão, mas não se enxerga Para ir lá assinar no ledo de pagamento Tem que ir lá No escapamento do Buzú Sujar o dedão de borra Eu fico olhando assim Eu fico pasmado com aquilo Tá entendendo? Eu fico pasmado É isso aí que acontece Que muitos coitados Ficam ali É o que é obrigado Que não tem Que não tem condições de sair dali Para ir para outro serviço Ah, eu vou ficar no corde cano mesmo Vamos ver Se tivesse Outro serviço Até que a gente ia Mas É difícil arrumar serviço agora A fuga da miséria É uma fuga extremamente difícil Só há um meio de eles melhorarem de vida Eles se mobilizarem e lutarem Se eles não pressionarem Para que as coisas mudem As coisas não vão mudar Eu sozinho não vou brigar por ninguém Se eu for brigar eu vou sair por ruim Porque a gente vê onde é que está As diferenças Mas eles não dão valor Eu acho que Eu acho que nós Que é trabalhador Tem que acordar um pouco Para a vida Nós mesmo que tem que Dar valor para nós Se nós não dar valor para nós Que eu vou dar Quando vim parar aqui Havia muito o que falar Contudo logo percebi Que às vezes vem melhor calar Ouvindo as pessoas Vem aqui ao meu redor Pude compreender Para onde a vida vai Que o tempo corre como o vento Sem olhar para trás E tudo muda simplesmente Como as estações Que as folhas amarelam E se acabam pelo chão E posso ter um mundo Quando abrir as minhas mãos Se vou Se fico Se paro Pra pensar Se sou Se vivo Só venho Pra passar Por aqui Por aqui Por aqui Se você você Se aproxou Se inscrever i6 Se inscrever e se inscrever O Tela BTU vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí! E da TV UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, você confere a relação do índio com a política partidária. Tem aldeia na política? É o nome do documentário que você confere a seguir. Você se lembra em quem votou nas últimas eleições? Acho que eu escolhi muito errado, foi a minha escolha. Não fizeram o que eles prometeram na campanha. Tem que escolher candidato que mais trabalha. Aí tem que votar para ele. Antes da chegada dos primeiros europeus, viviam no território brasileiro cerca de 5 milhões de indígenas. Os povos indígenas habitam o território brasileiro há mais de 30 mil anos. Seus modos de vida consistiam em praticar suas religiões, culturas, tradições e formas próprias de economia. Em 1500, chegaram os primeiros europeus. Com a chegada deles, o território de numerosos povos, à custa de muita violência e sofrimento, foi transformado em Estado. E nesse Estado, os indígenas tornaram-se cidadãos, com direitos iguais aos de todos os demais cidadãos não indígenas, com o direito a votar e ser votado nas eleições. Antes da chegada dos europeus, havia nesse espaço de terra, que hoje é o Brasil, existiam vários povos indígenas. Cada povo com um tipo de organização diferente, organização social, política, com culturas diferentes. Então é importante que a gente fique bem claro, bem entendido, que em todos os tempos, em todos os lugares do mundo, todos os povos sempre tiveram forma de organização política e social. Todos os outros povos indígenas têm, ainda continuam a ter, suas formas de organização política, mas elas não são reconhecidas como oficiais pelo Estado brasileiro. No Brasil, as eleições são pelo sistema universal e direto, com voto obrigatório e secreto. O voto é obrigatório para homens e mulheres com mais de 18 anos e facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os jovens com idade entre 16 e 18 anos. Os indígenas, eles não são obrigados a votar, mas eles têm todo o direito de votar, de participar das eleições e votar, porque eles têm os mesmos direitos que os demais cidadãos brasileiros têm. Quando o assunto é política, os povos indígenas têm muito a contribuir. Além de participar das eleições como candidatos ou eleitores, eles têm suas próprias formas de fazer política. Nas eleições de 2008, para prefeitos e vereadores, vários indígenas participaram e foram eleitos. O Amazonas, pela primeira vez, elegeu dois prefeitos indígenas e 20 vereadores. A política dos indígenas vai muito além das eleições. Homologação, demarcação, assistência diferenciada à saúde, escolas que respeitem as formas tradicionais de educação e autonomia, são os temas mais frequentes na pauta da política praticada pelos indígenas. O movimento indígena vive em constante processo de política, porque dentro das aldeias se tem uma pessoa que é o cacique, é uma pessoa que é respeitada por todos, é uma pessoa que tem seus valores, e é uma pessoa que está ali como um espelho para os demais. O que nós consideramos diferente da sociedade não indígena, porque na sociedade não indígena, quem que tem orgulho, quem que vai se espelhar no seu governante? Vários setores do movimento indígena têm apostado fortemente nessa perspectiva eleitoral, no sentido de ocupar espaços dentro da política, da institucionalidade. No sentido, inclusive, de favorecer o avanço das lutas indígenas, sobretudo na perspectiva da autonomia. E enxerga nesse processo também uma maneira de se contrapor a um processo histórico de exclusão, de violência, e de afirmação das suas origens, das suas nacionalidades perante o Estado brasileiro. Já vimos que, por meio do voto, os cidadãos e cidadãs escolhem seus representantes nas câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Federal, Senado, e para os cargos de prefeito municipal, de governador e presidente da República. O voto, para indígenas e não indígenas, é um meio pelo qual eles exercitam sua cidadania. Outro instrumento importante para a democracia são os partidos políticos. Neles, reúnem-se pessoas das diferentes classes sociais com as mesmas afinidades políticas. Todo partido político representa setores da sociedade com os mesmos objetivos, com a mesma concepção sobre o funcionamento do Estado e das instituições. Atualmente, no Brasil, existem 27 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Toda decisão tomada por parlamentares e governantes tem consequências para os cidadãos e cidadãs. Por isso, é importante escolher com muito cuidado em quem votar. Muitos candidatos procuram conquistar o voto do eleitor em troca de algum presente, ou com promessas de benefícios pessoais, caso assuma o cargo para o qual é candidato. O que aconteceu na política passada foi... Aconteceu muito isso, né? Aconteceu muito isso de candidatos prometerem coisas absurdas, né? E que parecia, no momento, que seriam realizadas. Mas até hoje não foram realizadas. Então, o povo causou uma divisão. Causou uma divisão, sim. Hoje, no Brasil, as eleições são regidas por leis mais rigorosas, que punem o candidato que compra o voto e também o eleitor, que troca o seu voto por algum favor ou benefício. E crime eleitoral tem as definições, no próprio Código Eleitoral, da proibição do candidato de oferecer dádivas em busca do voto. O candidato, o eleitor, todos aqueles que participam do processo eleitoral estão sujeitos a cometer crimes eleitorais e, como tal, devem ser punidos. Até o juiz eleitoral, se não obedecer determinados prazos da justiça eleitoral, ele está passivo de responder pelo seu ato. No meu ponto de vista, está no Código essa definição, está no artigo 299 do Código Eleitoral, é aquela... Quando o eleitor, quando o candidato oferece dádivas presentes, né? ao eleitor, a fim de obter voto. No meu ponto de vista, esse é um dos maiores, dos mais graves crimes praticados pelo candidato. A penalidade dele vai de multa, né? E pena até quatro anos de detecção. O eleitor, ele tem que buscar amparo, fazer essa denúncia junto ao próprio juiz eleitoral, quando aparece uma zona eleitoral, o próprio tribunal regional eleitoral, formaliza a denúncia, serão tomadas todas as providências, né? Pode procurar também o Ministério Público, procurar as promotorias eleitorais, procurar também a sede do Ministério Público na época da eleição, antes mesmo, né? Na época da propaganda eleitoral, oferecerá a denúncia, o Ministério Público irá apurar, né? O Ministério Público, entendendo, o promotor eleitoral entendendo que a denúncia merece credibilidade, tem provas robustas de que o candidato, ou eleitor, ou qualquer pessoa que participe do cenário eleitoral esteja cometendo alguma inflação, ele irá oferecer ao juiz uma investigação judicial, ou até mesmo entrar com uma denúncia por crime eleitoral contra aquele que está cometendo o crime. Então, está na mão dos índios hoje pensar criticamente em quem votar, como votar e para que vai votar. Nós também formulamos, procuramos saber quem é melhor, o que é melhor para a aldeia, o que é melhor para o povo. Então, dessa forma, nós organizamos para cada política, né? Não também é colocando, quer dizer, colocando o povo de livre e espontânea vontade para votar, né? Colocamos a questão, nós colocamos a nossa questão, colocamos o que é melhor, então o povo ali decide, né? Quais são os candidatos melhores a votar. Eu voto livre. Quais são os candidatos melhores a votar? Quais são os candidatos melhores a votar? Amém. Música O Tela BTU de hoje fica por aqui. Gostou da nossa seleção de programas? Então escreva para nós. As suas críticas, dúvidas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Converse conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. Nos vemos na próxima edição com muito mais da produção universitária brasileira. Tchau! Música 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 Música